Acabou o jejum e agora? Hoje nós vamos falar sobre isso e eu quero destacar aqui especialmente as pessoas que não receberam o Espírito Santo ainda. Eu digo ainda porque Deus, ele não está limitado a tempo, Deus não está limitado a época. Um dia para Deus é como mil anos e mil anos para Deus é como um dia, não é isso o que diz a sua palavra? Mas algumas pessoas elas acabam ficando frustradas, até desanimadas espiritualmente falando, porque elas dizem assim, eu orei, eu pedi o Espírito Santo, eu fiz o jejum de Daniel, mas eu não recebi. E ela começa a indagar, ela começa a buscar uma explicação, ela quer saber, mas o porquê que não aconteceu, mas o porquê que eu não recebi o Espírito Santo, mas o porquê, se eu queria, é o que eu desejava. Primeira coisa que você precisa saber, o Espírito Santo, ele é uma dádiva de Deus. Quando uma pessoa, ela começa a procurar porquês, a primeira coisa que ela vai pensar, ah, é por causa das minhas falhas, mas nós seres humanos somos cheios de falhas? Se fosse assim, então ninguém receberia o Espírito Santo, se você, por exemplo, começar a procurar erros, você vai achar, se você começar a procurar pecados, você vai achar, porque ninguém é perfeito. Então, uma pessoa que não recebeu o Espírito Santo, ela não tem que começar a perguntar porquê, ou começar a procurar saber qual a razão que o Espírito Santo não veio sobre ela. Eu digo isso, porque o Espírito Santo, ele quer habitar em você, muito mais do que você deseja a ele. Quando Jesus levantou os seus discípulos, ele foi chamando os seus discípulos, nenhum dos seus discípulos, no dia que foi chamado, foi batizado com o Espírito Santo. Jesus não batizou os discípulos com o Espírito Santo e depois levantou eles para fazer o trabalho do Evangelho, da salvação. Não, eles trabalharam com Jesus, serviram a Jesus sem ter o Espírito Santo, mas foram batizados no Pentecostes, receberam o Espírito Santo. Quando Jesus entrou na casa, onde eles estavam reunidos, e soprou o Espírito Santo sobre eles. Isso tudo é importante você saber. Então, ficar triste, ficar olhando para trás, ficar frustrado, isso não vai ajudar e não vai somar absolutamente nada na sua vida espiritual. Que você tem que pensar o seguinte, se você orou, se você fez o jejum e você não recebeu o Espírito Santo, amém, você fez a sua parte. Então, você vai receber ele sem estar em jejum. Você vai receber ele fora do jejum. Porque, repito, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele não está limitado a um jejum de 21 dias, de 40 dias. O nosso Deus não está limitado a meses ou a anos. Ele batiza com o Espírito Santo no dia e na hora que ele quiser. E ele vai batizar você. Se você não receber o Espírito Santo dentro do jejum de Daniel, você vai receber o Espírito Santo fora do jejum de Daniel. Você vai receber essa semana, você pode receber hoje, você pode receber semana que vem, você pode receber no final desse mês, no início do mês seguinte. É só crer. Continue crendo. Não permita que a dúvida entre em você. Não permita que isso venha te desanimar. A ansiedade por ter o Espírito Santo, a ansiedade por querer ser batizado com o Espírito Santo, acaba levando as pessoas a se entristecerem, porque aquilo que ela mais queria, não aconteceu. O mais importante é você ter a sua consciência limpa e tranquila, que você fez a sua parte. E se você fez a sua parte, Deus, com certeza, vai fazer a dele. O batismo com o Espírito Santo é como receber bênçãos. Tem bênçãos que você pede de manhã e recebe à tarde. Tem bênçãos que você pede, mas você tem que esperar ela acontecer. Ela acontece depois de uma semana, depois de um mês. Eu conheço pessoas que pediram a Deus coisas há um ano atrás e estão recebendo hoje. Você entende? Isso chama-se maturidade espiritual. O fato de você não ter sido batizado com o Espírito Santo, não diminui o seu valor diante de Deus. Você não é uma pessoa menos valorizada entre as que têm o Espírito Santo. Deus, por você não ter o Espírito Santo, Deus não te rejeita, ou porque você não é batizado com o Espírito Santo, então você não vai conseguir na sua vida o que as pessoas que têm o Espírito Santo vão conseguir. Você foi chamado por ele, você foi escolhido por ele, e ele vai habitar em você. Se você perguntar, mas quando, bispo? Me diga, bispo Márcio, quando o Espírito Santo vai habitar em mim? Eu não tenho essa resposta para lhe dar. Mas uma coisa eu sei, ele vai. E isso tem que ser suficiente para você. Tem que ser suficiente. O importante é que ele vai habitar em você. Ele vai vir sobre você. E mais uma vez eu quero frisar. Você não é menos importante para Deus, porque ainda você não tem o Espírito dEle, tá? Não permita que o mal, ele use isso para atacar sua mente, para tentar influenciar a sua fé, a sua comunhão com Deus. Olha o que diz a palavra. Você é um eleito de Deus. Esse desejo que você tem de buscar a Deus, de ler a sua palavra. Esse desejo que você teve de participar do jejum de Daniel, de estar envolvido com as coisas de Deus, as coisas espirituais. Tudo isso são sinais da sua eleição. Sinais que você é um eleito de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Quer dizer, nós temos acesso direto ao nosso Senhor Jesus. Nação santa. Nós somos separados por Deus. Separados. Um povo separado, escolhido e separado. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, ainda que você não tenha recebido o batismo com o Espírito Santo, você é uma propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode tocar em você. Quem se levantar contra você vai cair. Quem se levantar contra você vai ser envergonhado. Porque você é uma propriedade exclusiva de Deus. Com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo. Não digo isso para você se acomodar. Então, tá bom. Então, não tenho o Espírito Santo. Vou ficar sem ele mesmo. Não. Eu digo isso para você não permitir que, por falta de não ter o Espírito Santo ainda, isso seja negativo e venha atrapalhar a sua fé. Nada disso. Não tem. Você vai receber. Porque está profetizado. Está prometido na palavra de Deus. Então, continue crendo. Continue perseverando. Vai ver. Você não recebeu o Espírito Santo e isso já estava se transformando em dúvida. Aliás, deixe aqui nos nossos comentários. Você que tem uma dúvida. Você que não recebeu o Espírito Santo. Escreva a sua experiência. Compartilhe conosco. Você vai ajudar outras pessoas também. Faça isso. Só deixar no comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está chateado porque não recebeu o Espírito Santo. Assim como você está sendo abençoado agora, tenha também o desejo de abençoar a vida de outras pessoas. E lembre-se, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Tenha isso em mente. E o Espírito Santo vai lhe sustentar e vai lhe guardar e vai lhe fortalecer. Daqui para frente, o Espírito Santo vai falar com você dentro de tudo aquilo que você ouviu. Amanhã, nós estaremos dentro desse assunto, nessa minissérie de cinco vídeos. Vamos continuar falando sobre isso. O assunto é acabou o jejum. E aí? Amanhã, eu quero falar com as pessoas que receberam o Espírito Santo. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário. E aí? E aí? E aí? E aí?